Salve galera, salve criaturas, beleza, Lorde Brian trazendo aqui um vídeo de decisões ruins galera Um vídeo aí de gameplay de alguns animais em que eu acabei tendo uma ideia ruim, aquela ideia que não dá certo Vai ser engraçado, vocês vão rir bastante, só peço aquele like, se inscreva no canal, ative aí o sininho tá E vambora pra esse vídeo de decisões muito, mas muito ruins É agora hein, preparar para combate E aí E aí, estamos aqui numa treta legal de caiquê da hora, estamos gostando Caiquê É É de quanto o grupo aí? É de cinco, dá para fazer grupo tranquilo Eles estão no mais cheio né É legal A briga é boa hein É Ah Fazer na hora Trouxa Vocês estão brigando? Estão Estão Ih, está morrendo, está morrendo aqui O Sarko fugiu Sarko fugiu da água Está lutando com o Sarko Fugiram da água Eu vou lá buscar eles Vou pular Do it Eita que o dano foi monstro que eu levei Eu vou morrer, agora eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Errou Ah, eu morri Não Ah, não Eles ficaram nas últimas Espera aí, volta para a área Entra Isso, volta para a área Volta Ai, trocaria Peguei, peguei, raspou Oh, isto é melhor, estou durando mais Tá Bem mais Aí ele vai te atacar e vai sair nosso buff Eu vou Já saiu Levou Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem, eu acho que não dá dané Só correr já Cara, está lindo Está lindo do céu que está muito bom É, mas já está demorando muito para regenerar Tem rex na área Já não vai dar para pegar ele não Correu para cacete Numa corredia que você saia Já morreu Já acabou Agora está durando Aí está Perdeu pelo lado que não dá para dar o sangramento logo em seguida É, eu percebi A mordida comum também demora Tem rex na área Tem rex? Tem um aqui, sozinho Vamos só regenerar a estamina Vai ser dada uma obiada Vou até Vai ser atacando alguma coisa Deixa eu preciso liberar muita a área Liberar Agora olha Como é que está chato o regenerar a estamina do saco Tem muita gente pegando o rex que o rex também melhorou um pouquinho Agora Não acho que dá para enfrentar o rex em terra firme Não sei Dependendo de quem não é que você É 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 eu acho que três com essa vida eu também acho ele é um só ele vai quebrar a gente vai dar muito e se a gente fosse bem eu vou ter rápido que dá para pegar esse rex aí cara vamos economizar e não se separem muito e se posiciona ele está aceitando o primeiro ataque a um e aí a gente anda rápido olha o que ele vai fazer vou eu hein vou dar a máxima máxima da máxima da máxima nossa ele tá no cantinho me quebrou tá bem 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 rápido olha bem mesmo acertei vamos abrindo nossa consegui nossa senhora é que ele acha ai não deu tempo ai 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 eu acertei 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 uma carregada máxima Cuidado aí, estão lá em você. Isso foi o máximo. Acertei uma bem forte nesse. Eu vou nisso. Mais uma, está quase morrendo. Estou atrás dele. Quase morto. Volta para trás, Murray. Volta para trás, esse aí está dentro dele. Eu vou pegar ele. Meu Deus. Me deixa, me deixa. Volta para trás. Matei, não matei. Ai meu Deus, não acredito. Nossa, faltava um pentelé. Não dá para sair da água. Morreu na terra. É, fui perseguindo o Sucumimo que estava morto, mas aí ele foi na minha frente e o outro atrás de mim. Se eu acertasse nele, eu matava ele. E eu estava atrás do outro. Foi uma cena bizarra. E é isso galera. Um dia de decisões ruins. Decisão ruim de perseguir esse Sucumimo. Decisão ruim de atacar o Rex em terra firme. Decisão ruim de sair com o Kaiqueia da água para atacar Sarcosuco também em terra. Dia de decisões ruins. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. Tchau. 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 Tchau.